Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo DJ Aladdin, o gênio dos bitch Malandro vai tranquilo e calmo Um olho no peixe, outro no gato Quem tá mostrando fica parado Liga os aliado Fala que tem brejo deste lado E a Tamera e Juana com tabaco Que agora os maloqueiros giram o mundo inteiro Queima o verdadeiro e nem pensa ainda a vez pra safado Marroca acorda cedo, do corre não pode ter medo Na véia já dei um beijo, tô partindo forte abraço Minha mãe foi a única que acreditou que eu ia chegar De manhã sempre deu a benção pra me abençoar Com média tava na torcida de me ver parar Vai ter que aceitar a brota pra matracar Que agora o dono da festa Falou que não pode colar ramelas Paz parte joga check, bebe gin com as mais perversas Só não pra gravar Só vai poder participar quem encostar na festa Salserão Clima de maloca do jeito que ela gosta pra jogar o mundão Salserão Whisky baseado Sal grosso pra uma olhada e muita luz de medo Ouro no cordão, foco nos malote Hoje eu sei que a minha família anda firme e forte Vários na contenção, tô em busca do pacote Pode crer, tem nada a ver, eu não virei os holofotes Diamante da lama, pedra lapidada Conquistando a fama, uma jóia ara Sempre em busca do progresso Eu sigo a caminhada Mas aqui o bagulho é louco, é só progresso Aqui não muda nada Eu bem menor, crescer a favela, sorrir Favelado, vencer a vida de MC Agora que eu sou artista Notícia na mídia, na capa de revista Aqui no Itaim, bb Nós tá vivendo no estilo GTA Fogando com as gata Devido pra comemorar com a bandidosa foda Vivendo no bem-estar Já não quero ir pra casa Eu nasci pra decolar e tô batendo rai Salcerão Clima de maloca Do jeito que ela gosta pra jogar o mundão Salcerão O uísque baseado Sal grosso Pro mal olhado E muita luz de mão Salcerão Clima de maloca Do jeito que ela gosta pra jogar o mundão Salcerão O uísque baseado Sal grosso Pro mal olhado E muita luz de mão Ouro no cordão Foco nos malote Hoje eu sei que a minha família anda firme e forte Vários na contenção Tô em busca do pacote Pode crer Tem nada a ver Eu não virei os holofotes Diamante da lama Pedra lapidada Conquistando a fama Uma joia ara Sempre em busca do progresso Eu sigo a caminhada Mas aqui o bagulho é louco é só progresso Aqui não muda nada Eu vim menor crescer A favela é sorrir Favelado vencer a vida de MC Agora que eu sou artista Notícia na mídia Na capa de revista Aqui no Itaim Bibi Nós tá vivendo no estilo GTA Fogando com as gata Bebida pra comemorar com a bandidosa foda Vivendo no bem-estar Já não quero ir pra casa Eu nasci pra decolar e tô batendo rádio Salcerão Clima de maloca Do jeito que ela gosta Pra jogar o mudão Que sou de maladro fechou Salcerão O espalho Sal grosso Com uma olhada E muita luz de mano